Nesse episódio, veremos as informações do touro girleiteiro, lácteo da cal, produto de transferência de embriões, suas progênes, provas, pedigree e origem, atendendo ao pedido do inscrito, Júnior Graciel. Lácteo TE da Cal, nascido em 14 de nove de 1996, registro, Cal 4180, pai Santa Cruz Pachá Ábio, A 6967, a mãe, umidade da Cal, V 1642. Lácteo, era de criação e propriedade de Sr. Gabriel Donato de Andrade da Fazenda Calciolândia de Arcos, Minas Gerais. Touro, de ótimo comprimento e massa corporal, de boa caracterização racial, bons aprumos, excelente sistema respiratório, pulpinho bem implantado e de bom tamanho, boa abertura de peito, boa linha de dorso, garupa levemente alta e umbigo levemente comprido. Peso em coleta foi de 873 quilos. Lácteo foi o segundo melhor touro em seu grupo de testes de progênito e apresentou um excelente temperamento, características transmitidas a suas filhas, com boa produção de leite e facilidade de ordem. Lácteo possui vários irmãos que tiveram material genético também coletado, como benfeitor, jaguar teé do gavião, guardião do teé do gavião, todos animais de destaque no cenário do gileiteiro e no girolando. Seu pedigree é composto por animais da Fazenda Campo Alegre Gileiteiro CA, Santa Cruz Marca SC, Calciolândia e Fazenda Cachoeira 2C, com linhagem Cristo Importado. Lácteo é touro provado em dois sumários. Em Embrapa, ABC Gil, o PTA Leite é de 407 quilos e 94% de confiabilidade, com 50 filhos giro pura e 34 mestiços avaliados, tem 47 rebanhos e é genotipado A2-A2 para caseína. No sumário, ABCZ em conjunto com a Unesp, o PTA Leite também é de 407 quilos e 89% de confiabilidade. Também é avaliado para corte, com um índice ABCZ de menos 3,90%, atualização de 2021. Um abraço a todos os inscritos do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.